Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Suzana Petricone e hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês, gente, um pouquinho diferente. A gente tá reformando aqui em casa e tem uma paredona lá no fundo, um paredão enorme. E meu esposo tá dando um de pedreiro e eu tô dando uma de servente, né? Eu vou levar vocês pra vocês verem, tá? Então, vem comigo! Gente, esse eu vou mostrar pra vocês, ó, onde é que a gente vai trabalhar, o aparelho que a gente vai trabalhar. Tem um corredor aqui, ó, gigante, ó. Nós começamos a quebrar aqui já, ó. A gente começou a quebrar porque tava dando infiltração, tava tudo cheio de bolor lá dentro, ó. Tem que quebrar tudo isso daqui, gente. Ai, que coragem! Tá vendo, ó? Ah, esse murinho aqui, ó. Esse murinho aqui, sabe o que é? É uma casinha improvisada dos cachorros. A gente prendeu ele lá no outro corredor pra gente poder trabalhar aqui, tá? Eu vou deixar vocês aqui no tripé pra vocês verem a gente trabalhando. Depois eu vou mostrar meu look pra vocês, gente, como eu tô toda produzida pra trabalhar. Mas não reparem, tá? É assim mesmo. Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.